Música Salve rapaziada Começando mais um vídeo no canal Se inscreve e deixa seu like Tamo junto demais E hoje to aqui campeonato do Verdão Com meu pai Dá um salve Salve galera Vamos que vamos Vamos assistir o jogo hoje né Já é E aí Agão Já Estamos assistindo o jogo hoje Onde vai ser o jogo pai? Hoje é na nossa casa Na casa dos porcos Tá ligado né Allianz Parque Olha lá todo mundo Prestar atenção Aquele pique Vamos pegar o blusão pra onde vai Vamos pegar o blusão e partiu Roda a vinheta E nós A visão da quebrada aqui Joguei muita bola aqui Olha a arena da paz Olha a arena da paz Olha a gente já tem a galera esperando ali Pra quebrar as canelas Joguei muita bola aqui Crespinho Nossa Crespinho bombava Fala aí Fala aí Técnico da galera aqui da região É o mais famoso Não aqui não tem quem não conheça Técnico Crespinho É nóis É nóis Chegamos na sede do Palmeiras Aqui em Itapê Com a galera que foi A galera que foi A galera que foi Compartiu E aí E aí Joia Tranquilão Ok Vamos E aí Vixe aí Lugarzinho Já Tá aí Tira a porta Já serve errado Aí Ó Os motoristas querem seguros Não é Ficar aqui pertinho Pá Pá Relatizão Mudando o caminho Zunzão Procalhada Só invadindo o chiqueiro Sem freio Sem freio Sem freio Porco 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 Aí ó Paramos pra comer O pai não quer comer nada Tá nessa dieta doida dele aí Quer comer nada Vamos tomar coxinha E vamos seguir viagem Tem nada a ver com dieta não Isso aqui é porque O estômago tá cheio mesmo Gosta dá um olhinho Ninguém tornei Dê uma coxinha lá então Cachorro Boa Hum E ó Tô saudável Ah Foi bom Isso aí Isso aí é só mostrar né Ah Não tem aí com palito Não tem aí com palito Bora 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 Partiu Partiu Quem não sabe Isso aqui é meu pai Mano Se eu falei Depois do vídeo É meu pai Cara Eu já saquei na descrição Meu Instagram segue lá É nóis né Ele pique Ele pique Se não segue Tá perdendo ao vivo Isso aí é louco Pobuzão Chegou 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 A nave não é o painel dela. GPS tem tudo, você é louco. Logão na loja. Incêndio não está, filho. Você que toma uma raiva ali, tá ligado? Estamos andando para o estádio, aquela caminhadinha. Básica, né? Tipo, coisinha dois quilômetros para chegar. Ninguém contava com essa aí. Já já estamos lá, já já estamos lá. Para conhecer a cidade. Aqui, olha. Essa é uma de pedra. Aqui é alta, hein, cachorro? Isso é bobo, olha. Olha o trezão. Passa aqui, olha. Partiu. Quanto vai ser o jogo? O que você acha hoje? 3x1, Primeira, né? 3x1. Vai ter que fazer uns 3 gols para comemorar pra caraca, né? 3x0, eu acho. 3x0. 2x0. 2x0. Está gravado. Está gravado, vem que vai acertar. Ela não está feita. Nós. Pegamos o ingresso já. Agora vai subindo para essa mão. Lindo, 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 lindo. Todo mundo guarda sem perder, mano. É. E a hora que eu falo na traca, eu já vou pegar com vocês de volta, beleza? Já está na mão, já. É nóis. Está comigo. Era a hora do jogo e eu estava bebendo. É, não. Aí, ó. Cheio de coisa de palmeira. Central. Está de 20. Salô. Calor, rapaziada do céu. E eu vim de calça. Você falou, né? Você falou bem. Falou, né? Nem de bermula. Ah, não, vai esfriar mais tarde. Eu vim de calça. Banquinha. Um tempo eu não vejo uma banca assim. Um modo antigo. Um modo antigo. Um padrãozinho. Outro. Um tempo eu não vejo uma banca. E esse aqui é arena já. Já, já. Vamos na arena então. Nem sabia. Olha uns parques. Tudo, tudo. Toda volta. Caraca. Grande, hein, mano. Tá maluco. Tá lindo pra caralho, cara. Tá lindo demais. Tá bonito, tá bonito. É um shopping? Como que é isso aqui? É... Completamente moderno, né? Tipo, padrão Europa mesmo. O negócio é... Tem tudo aí dentro. Tudo. É um shopping. Caraca, que da hora, mano. Já estamos na frente do estádio. Tem. Esse aí tá lotado, tá lotado. Já tinha sido vendido mais de 33 mil antecipado já. O negócio tá... Coisa mais linda aí, ó. Entrada principal. Muito bem feita. É nóis. Vamos entrar. Emocionante, mano. Vamos gravar tudo pra vocês. Isso é louco. Experiência da hora, mano. Se nunca foi num estádio, vai, mano. Muito louco. Estamos na Caraíbas agora na rua. Frente ao estádio. Onde é a galera que mora aqui, mano? É, tudo porcão, né, cara? Aqui é um chiqueiro. Tá em torno de chiqueiro. Só felicidade no coração, né? Eu falo se tem uma casa que tem que tomar barulho, todo mundo. É, tá tudo adaptado já, né? Desde que nasce já tá adaptado já. Sim, rapaz. É na rua. Caraí. Céia louco. Olha aqui, ó. Tá pintado. Tá pintado. Não tem comércio, né? Os caras já fazem comércio e já fazem dinheiro. Cheio de comércio e de comida vende pra caralho, viu? É. Vender horror. Caveiraburgui. O famoso Caveiraburgui. Ó. Bombando. Bombando. Céia louco. Vai comer o que nós vamos comer? Tem tudo a ver com o nome, mano. O que nós vamos comer? Ah, nós vamos comer um porquinho, né? Vamos comer uma leitoinha, né? Vamos comemorar, né? É nóis. Esse aqui é o mágico de ossos. O mágico de ossos. O mágico de ossos. É, velho. Olha aí, cara. Essa bandeira aqui. Ó. Ó. Manja do negócio. Vamos sair e acabou partir o jogo. Certo, rapaziada? Ó. Aí tá fitness, certo? Hã? Fiquei reforçado. Tá maciando legal. Feijoada, porque dia de jogo do Verdão tem que ter feijoada, né? Claro. A partir, tá? A partir, tá? A partir, tá? Tá monstro. Pau, agora vamos entrar. Olha pra gravar no vídeo. Pau, vlog! Vídeo é do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, caral. Vamos entrar. A mulher vai arrebentar, filho. Primeira vez que eu tô vindo, tem que ganhar, Pau mesmo. Tem que ganhar. É pra cima. Meu, meu! Vamos entrar, vamos entrar? Qual, qual? Vixe, vamos pra esquerda. Você pra esquerda. Fazer canhoto. É? Partiu. Vai lá, ó. Vamos pra lá, vamos pra lá. Quer ir no banheiro? Quer ir no banheiro? Meu irmão. Quer ir no banheiro? Banheirinha aqui, ó. Legal, hein? Tem que tomar uma garamba no banheiro. Chegamos, chegamos. Você é louco, velho. Você é louco, cachorro. Nossa, velho. Que massa. Aí, ó. Muito lindo, velho. Viu o Palmeira Zé entrando? Eu não sei como que tá aí pra vocês, mas é que os caras já tem de mim. Imagina aí. Vai para. Vamos dar aula. É energia, tá ligado? Céu louco. E a gente vai para. É energia, tá ligado? Viu o Palmeira Zé. Viu o Palmeira Zé. Viu o Palmeira Zé. Viu o Palmeira Zé. Vamos porco, tem, bagachou, porco, porco. Palmeiras, meu Palmeiras, seu Palmeiras, seu Palmeiras. Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras. Palmeiras, meu Palmeiras. Bolsonero veio ver o jogo também. Você viu o Bolsonero ali? Bolsonero está aí. É, apareceu aí no telão lá. Ah, apareceu lá? Apareceu lá. O presidente tá com nós, é louco, chão. Você é brasileiro, começou a cor! Colabore! Colabore! Caldeira! 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 Vamos ganhar por tudo! Vamos! Vamos ganhar por tudo! Vamos ganhar por tudo! Agora eu vou! Aí, aí! Pô, cê tá louco, velho! Pela, que pena, velho! Pela de caralho! Pelinha, pelinha! Pela de caralho, ô! Vamos! Vamos! Pela, padez! Para, coloque ali! Vou! Pela do aqua! A aí! A aí! A aí! É, 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 é! Pera, final de primeiro tempo, 1 a 1, começamos um golo, de cara nem vejo que foi gol. Caramba, não deu nem pra ver, começou foi gol, aí já empatamos, tá suado. Tá tudo tranquilo, tá tudo tranquilo, tá em casa, tá em casa. Tá 1 a 1, 2 gols do Verdão, sossegado, vamos ganhar de 3 a 1 esse jogo, pra ficar bonito. É, ele falou 3 a 1. Comemorar, comemorar. Vamos que vamos, vamos que vamos. Segura o tempo, tamo cansado, mas tamo aí, né. Tá cansado, tá cansado? Tá cansado, tá cansado. Tá cansado, tá cansado. Vamos lá, vamos lá, toma aqui, tamo firme forte. Partiu, mais 2 gols, ganha nóis, caralho. Pega. Olha, caralho, virada tá fina, virada tá fina, calma, calma. Aí, falta pra nós, falta pra nós, último lance do jogo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pô, acabou, empatou 1 a 1. Não deu, não deu, não deu. Tô sendo satisfeita. Hã? Tô sendo satisfeita, investimento não teve retorno, 1 a 1 não tá bom, mas não é bom. Não tá bom. Não é bom. Perdeu, perdeu 2 pontos, perdeu. Caralho. Ritidão. Caralho, gente pra caralho, né, mano? Serra, né, Portugal? Olha aí. É a gentidão, é a gentidão, é a nação. É a nação, a família. 23 milhões de torcedores. Hoje deu 37 mil. Hoje deu 37 mil pessoas. Só, Pedro. Vou. Perda, meu rosto. Bora. Vai partir lá pro busão. Vamos achar o busão e voltar. Vamos fazer o busão. O que vocês acham? A gente parou num posto aqui. Vamos comer e vamos pra Itapê. Mas vou finalizar o vídeo aqui e vai ficar muito comprido. Espero que você tenha gostado. Deixa seu like, segue pro canal. Segue meu pai aí, né, pai? Segue você aí no Instagram. Não, pô. Segue no Instagram lá, rapaz. Eita. A gente tá bombando. Tamo junto, é nóis, rapaziada. Logo, logo, Tona Gringa. Eita. Tchau. Tchau.